Opa, e aí gente, beleza? Eu sou o Diniz e galera, traz aqui mais um vídeo da nossa série de MCP Ultimato. E gente, no episódio de hoje eu quero fazer algo bacana, como vocês sabem, eu não sei que dia tá lançando esse episódio, eu não sei se vai tá lançando dia 24 ou 25, mas eu vou tentar lançar ele no dia 24 na véspera de Natal. Eu tô gravando aqui no dia 23 com a Mari. Fala aí, Mari! E aí, gente? E gente, nós tá aqui no MCP Ultimato pra... porque como vocês sabem, tá chegando Natal, óbvio, e eu tô querendo meio que dar um... meio que... uma modificada aqui, eu quero fazer uma árvore de Natal aqui e colocar um pouco de neve ao redor e talvez eu coloque neve em cima da casa de alguns participantes pra simbolizar que o Natal chegou, que o inverno chegou, algum tipo. E eu vou fazer aqui umas pás de diamante aqui pra eu e a Mari. Esse cara é... pra gente tá indo buscar neve. Olha aqui, Mari, eu vou deixar aqui pra ti, ó, uma shulker box e uma pá e essa pá a gente vai tá indo buscar neve, tá bom? Vamos tentar encher essas duas shulker box aqui. E nós vai ter uma coordenada específica que eu já descobri aqui, eu saí andando. No dia que eu tava em live com o Luan, a gente passou por um bioma de neve, então... Eu lembro pra cá, então me segue aqui, Mari, pra gente tá chegando lá. E nessa direção aqui, nós vamos chegar no bioma de neve. Então, vamos lá! E Mari, é essa montanha aqui, tá vendo aqui? E a gente vai catar agora, encher a nossa shulker box. Eu te aconselho tu não clicar, mas a gente tu tá quebrando mesmo, porque quando tu quebra, ele quebra também o bloco de baixo pra tá dropando a bola de neve. Então, partiu agora, tá enchendo essa... Pera aí, eu tenho uma dúvida. Será que é a Tome que vai essas bolinhas de neve? Ah, não vai não, mano. A Tome que não funciona pra neve. Triste. Então, vamos de pá, né? Partiu. E bem, gente, eu e a Mari aqui passamos a pá aqui nessas paradas e nós só enchemos mesmo uma shulker box e a outra ali, porque ia demorar muito. Acho que a gente não vai precisar mais disso aqui, não, porque cada três desses dá seis do carpete e a gente vai usar só o carpete. Então, Mari pega a tua shulker box e partiu. Vamos lá, volta pra lá? Bora. E bem, gente, chegamos aqui em casa, nós vamos precisar dessas neves aqui, mas além das neves, nós vamos precisar também de algumas folhas pra tá fazendo a árvore de natal e algumas madeiras. Então, vamos atrás, Mari, dessas folhas. Eu acho que eu tenho tesouro aí no baú, então vamos ver se tem por aí mesmo. E nós fizemos aqui algumas tesouras, então parte eu agora tirar umas folhas. Então, Mari, nessa floresta aqui a gente vai tirar algumas folhas e algumas madeiras pra tá colocando na shulker box, eu acho que vai dar o suficiente. Então, bora começar a tirar aqui algumas folhas mesmo. E eu e a Mari já pegamos aqui algumas folhas e algumas madeiras, que eu acho que vai ser o suficiente isso aqui. Então, Mari pega aí a shulker box. Vamos fazer, começar agora essa árvore de natal. Cara, eu não faço ideia de como que eu vou fazer essa árvore de natal. E Mari, vamos tá dando início a essa construção aqui no meio da vila. Ela vai ser uma construção temporária, então vai ser algo não tão grande, que eu não sei fazer árvore de natal logo deixando claro. Eu vou tentar fazer algo que dê pra fazer e Mari, por enquanto que eu vou fazendo isso, vai transformando aqueles itens ali, as neves, em carpete e vai colocando ao redor como se tivesse nevado assim em volta, sacou? Beleza, então vamos lá. Começar isso aqui. Partiu. Mas bem, gente, terminamos aqui. Vocês podem ver que tem algumas neve por aqui. Nós não botamos muita neve, nós botamos o básico. É, eu tinha dito que ia botar na casa dos participantes a neve, mas eu vou fazer isso em off, porque já tá meio que tarde, já é uma, duas horas da manhã, sei lá. E só tá eu e a Mari aqui no servidor, então vou mostrar aqui pra vocês como tá o nosso natal aqui no Vale dos Youtubers. Mas essa foi a decoração que eu e a Mari fizemos. Olha só, gente, fizemos aqui meio que nevar aqui na vila e no centro temos uma árvore de natal com um pisca-pisca, olha só. Se ficar parado dá pra ver que tá piscando, tem mob aqui demais. É, mas assim, é algo básico, a gente queria botar, seria legal se tivesse algum tipo de pisca-pisca, mas não ia dar bacana. Botar alguns blocos na árvore também não ia ficar tão legal, viste, ficou um buraco. Gente, eu também esqueci de mostrar pra vocês, eu fiz um sistema de sons aqui, ambiente, então escutem só. Eu tentei fazer um som, um som ambiente legal, cara, então deixa eu ver se eu consigo chegar lá. É, olha só, eu fiz esse pequeno sistema aqui, gente, é um sistema bem simples, é, com o toque de, do coisa. É, e ele vai lá e dá um loop e aqui ele volta e começa a música de novo. Então, escutem aqui, eu vou deixar aqui pra vocês escutarem. Isso vai ficar provisoriamente aqui no mapa, tá? Logo após eu vou ter que tirar, porque olhem só, isso aqui acho que deve gerar um lag muito doido. É, dá um tique aqui pra poder os pisca-pisca funcionar. É, então é bem complicado isso aqui. Mas tá funcionando, cara, é isso que importa. A música não tá completa, eu queria até adicionar aquela... Mas não deu não, ia dar muito trabalho. Olha, eu resolvi deixar só esse loopzinho básico aqui. Então, foi isso mesmo, gente. Bem, gente, já vou desejando pra vocês um Feliz Natal. Obrigado por ter assistido até aqui o vídeo, vai ficando por aqui. É, boas festas pra vocês também, gente. Provavelmente talvez esse seja o último vídeo do ano por enquanto. E eu vou estar voltando no início do ano que vem, tá bom? Então, fiquem com Deus aí, gente. Boas festas, Feliz Natal a todos e Feliz Ano Novo. Feliz Natal! Tchau, gente. Até a próxima. Fui! Tchau!